A gente tem que se cuidar e agora a gente começa as nossas entrevistas aqui no Jornal da Rede Alespe. A gente conversa com a psicóloga e psicanalista Tide Setúbal, que é coordenadora de saúde mental da Fundação Tide Setúbal. Ela vai nos falar sobre o movimento Saúde Emocional, de A a Z. Bom dia, Tide Setúbal. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia. Tide, no que consiste, por que foi criado e como funciona o movimento Saúde Emocional, de A a Z? O movimento Saúde Emocional, de A a Z, ele nasceu a partir da ideia de trabalhar junto com os professores dentro dessa pandemia, que é uma catástrofe, que é uma tragédia tão difícil de lidar, a questão da saúde emocional. A gente percebeu que os professores estavam muito estressados, ansiosos, com depressão, com muitas questões da saúde emocional. Então, a gente entendeu que era muito importante oferecer para eles um espaço de troca, de reflexão, de aprendizado, porque muitos não sabem como lidar, não entendem a questão, enfim. Então, esse projeto nasceu com esse intuito, vamos dizer assim. E aí, a partir disso, a gente criou diversas ações. Então, por exemplo, o projeto é feito em parceria com a Nova Escola. E no site da Nova Escola, a gente está disponibilizando textos, espaços de troca. Fizemos um webinar na quinta-feira passada com especialistas do tema, que está disponível ainda para os professores que tiverem interesse em entrar em contato. Dicas e sugestões de atividades com as crianças sobre esse tema. Então, a ideia é que os professores possam trabalhar esse tema para si mesmos, Então, estarem melhor com eles mesmos, entenderem o que está acontecendo, se prepararem para a volta às aulas, que a gente ainda não sabe quando vai acontecer, mas em algum momento vai acontecer. E possam também trabalhar com os seus alunos um pouco essa questão, porque não vai ser possível ignorar, não é possível e nem saudável, vamos dizer assim, ignorar o que está acontecendo. Então, é preciso trazer o tema para a sala de aula, saber como abordá-lo, trazer mesmo no ensino à distância, ajudar os alunos a criarem uma narrativa do que está acontecendo. Então, a ideia desse projeto tem a ver com todo esse movimento, vamos dizer assim. Tid, bom dia, Júlia, quem fala. E essa questão de se cuidar do professor é uma questão muito importante. Se pensa, as crianças, adolescentes, nesse momento de aula remota, enfrentam tantas dificuldades, acabam perdendo, às vezes, o foco. E a gente, às vezes, esquece que o professor também, do outro lado, que tem que se debruçar em continuar dando as aulas, tem toda a questão de se manter na frente do computador, talvez durante horas, para isso, que ele também tem as suas outras funções, fora ali da frente do computador. Bom dia, Júlia, bom dia a todos. Acabei já entrando sem nem cumprimentar a todos. Sim, acho que você tem toda a razão. A pandemia, ela trouxe uma exigência de um trabalho psíquico gigante para todos nós. Então, a gente teve que largar nossas rotinas de uma hora para outra, sem aviso prévio, porque nunca ninguém imaginou estar vivendo isso em 2020. E se readaptar completamente a uma nova rotina, numa situação de isolamento social, numa situação, muitas vezes, de morar com muitas pessoas na mesma casa, numa situação que gera medo, um medo real, não é um medo imaginário, é um medo de fato, as pessoas estão com medo e com razão de estarem com medo. Então, isso é uma demanda psíquica enorme para todos nós e para os professores, talvez mais ainda, porque eles, essa história de ter que se readaptar, de criar um ensino remoto. Eu escutei muitos professores, a dificuldade que é se haver com a tecnologia, criar aulas online, tudo isso é uma exigência gigante. E com isso, para professores que a gente já tinha pesquisa desde 2018, já vinha vendo que eles estavam estressados, ansiosos, com dificuldade de lidar com a saúde emocional, a pandemia agravou ainda mais isso. Então, eles ficaram ainda mais ansiosos, ainda mais estafados. E por isso que a ideia de fazer esse projeto veio com muita força e teve muita adesão. Foi impressionante, me impressionou muito a adesão dos professores, a quantidade de gente que viu o webinar que a gente fez, a quantidade de gente que veio nos dizer, ainda bem, estou precisando disso, quero falar disso, tenho que lidar com isso, sabe? Então, acho que você tem toda a razão, Julia, né? Enfim. Tid, você tocou num ponto que eu acho bastante interessante. Você falou que a adesão tem sido muito boa. Às vezes, as pessoas, eu não digo não só do professor, o ser humano, de uma forma geral, ele tem dificuldade de falar das emoções, dos sentimentos. Quer dizer que os professores, eles estão abertos realmente a quando eles enfrentam dificuldades, eles abrirem o coração, falarem as dificuldades que estão sentindo. Vocês não estão encontrando resistência nesse sentido, em relação aos professores? Acho que esse é um outro bom ponto, e uma boa surpresa, me parece. Historicamente, né, tem sim uma resistência. Ah, psicólogo é coisa de louco, tudo isso. Mas eu venho já há alguns anos vendo essa questão se transformar. As pessoas já têm se dado conta que a saúde mental, a saúde emocional de todos nós é uma saúde que a gente precisa muito cuidar. Do mesmo jeito, eu costumo dizer, do mesmo jeito que a gente cuida da saúde física, né? Então, fazemos exercícios e fazemos regularmente, não é uma vez por ano e acabou, né? A gente faz toda semana. Eu gosto de ter um paralelo, de pensar um paralelo com a saúde emocional. A gente também precisa cuidar dela toda semana, vamos dizer assim. Seja indo a um psicólogo, mas não só necessariamente. Fazendo reflexões, vendo filmes que alimentam a alma, a reflexão, trocando com as pessoas, conversando, pensando no assunto, lendo sobre esse assunto. Então, tenho tido essa agradável surpresa de ver um despertar, vamos dizer, para o tema, de uma forma muito menos preconceituosa, porque eu acho que o que acontecia antes era um grande preconceito das pessoas não entenderem a importância do tema e já dizerem, ah, isso não é para mim, ah, não gosto disso e tal. E agora, acho que sim, acho que eu tenho visto os professores e todos nós, de uma maneira geral, podendo pensar esse tema, incluir esse tema na nossa vida de uma forma mais aberta e acho que, então, mais construtiva, não é? Isso que o Fábio falou contigo agora, Tid, me parece essencial no sentido que o professor, quando ele está naquele espaço dele dentro da sala de aula, ele conhece muito bem o espaço de como conversar com os alunos, de como até ter a rede ali da sala, né? E quando você vai para o mundo virtual, cada aluno está na sua casa, né? Também essa experiência do controlar, entre aspas, o aluno em casa para que ele tenha atenção. O professor está em casa, que também pode ter um barulho aqui, o cachorro que late ali, outras intervenções. É muita coisa acontecendo em pouco tempo e talvez essa ajuda, né? Professor, aluno, aluno, professor, nesse sentido de saúde mental ajude muito. Acho que você tem toda a razão, né? Não dá para pensar a transposição para essa aula à distância como se fosse igual à aula presencial, né? Não é em diversos aspectos, não é. Eu tenho visto crianças que, escolas que optaram por fazer muitas aulas online e as crianças e adolescentes me falam, eu não consigo prestar atenção, né? Então, acho que é uma outra relação, um outro tipo de ensino, tanto para os alunos quanto para os professores, né? Então, é super necessário que os professores pensem sobre isso, se adaptem a essa nova realidade. Tenho pensado muito sobre a questão do possível, o que é possível fazer, e não o que é ideal, o que é perfeito. A gente está nesse momento, né? Só ter que viver um cotidiano dentro de uma pandemia já é exigente em termos emocionais. Então, não adianta, ah, vou fazer uma aula incrível, vou achar que os alunos vão aprender maravilhosamente bem, vou controlar tudo, como você disse, vou querer fazer 500 mil provas. Não é o caso, né? Acho que é o caso da gente se repensar, baixar um pouco a barra, não para fazer uma coisa ruim de jeito nenhum. Acho que a gente deve nos esforçar, né? A gente deve se esforçar para fazer o melhor possível, mas é o melhor possível, né? Não é o ideal, o perfeito, qualquer coisa assim, porque se a gente entra numa dinâmica de querer fazer algo perfeito, de querer controlar tudo, a ansiedade vai lá para o céu e não ajuda, né? Não ajuda no processo. Tid, eu tenho outra curiosidade, né? Todo esse trabalho de ensino à distância, ele é possível graças aos avanços tecnológicos que nós tivemos nos últimos anos. Ainda assim, a gente sabe que tecnologia é bom quando funciona tudo direitinho. Na hora que dá um problema, nos traz bastante dor de cabeça. Os professores e os alunos já se adaptaram às tecnologias ou ainda existe muita reclamação sobre a forma que é feita esse ensino à distância? Acho que essa é também uma outra grande questão, né? Daí eu dividiria a sua questão em duas. A primeira é que essa pandemia escancarou, né? A questão da desigualdade social. Então, a primeira grande dificuldade que a gente tem visto é que muitos alunos não têm acesso a uma qualidade de internet. Se a gente pensar em alunos das escolas públicas, que são a grande maioria, não têm um celular para cada aluno ou um tablet ou algum dispositivo com que ele possa fazer a aula, né? Então, essa já é uma primeira dificuldade enorme que a gente já sabia, mas a pandemia ainda escancarou mais, né? E, em segundo lugar, então, eu dividi duas grandes dificuldades dentro desse tema. A primeira é como eu vou ter acesso à internet, como eu vou ajudar essas famílias a terem acesso a uma internet melhor. E aí, estamos falando de política pública, estamos falando de política, de governo, toda essa questão. E, por outro lado, essa história de, bom, vamos dizer, algumas famílias têm, ou, à medida em que você tenha, ainda temos uma outra dificuldade, que é como lidar, né? Que tipo de aula eu vou fazer? Os alunos conseguem prestar atenção? Quais são as aulas que eles prestam mais atenção? Qual é o modelo de aula que funciona melhor? Então, a gente teve que, ao mesmo tempo, foi uma tarefa, tem sido, né? Uma tarefa muito difícil para todos nós. Ao mesmo tempo, nos adaptarmos a uma nova rotina, entendermos o que está acontecendo, lidar com esse medo, com a ansiedade de que toda a pandemia gera, e ter essas todas... Bom, então, eu preciso pôr a aula à distância. Qual é o melhor jeito de fazer essa aula à distância? Como eu vou... Qual é o jeito que o aluno aprende? E isso também não existe uma resposta padrão, porque se a gente vai pensar em educação infantil, a gente vai pensar de um modo. Se a gente vai pensar em educação do fundamental um, de um, do fundamental outro, do ensino médio, outro. Então, realmente, muito complexo o tema, e que exige, sim, eu acho que exige uma reflexão, não é, ah, eu vou passar direto para o ensino à distância, igualzinho. Não, uma reflexão de como esse ensino pode ser da melhor forma à distância, e uma experimentação, porque a gente não estava preparado para isso. Então, eu vou testar uma coisa, deu certo, legal, continuo, não deu certo, eu vou testar de outro modo. E, continuamente, fazendo pesquisas e avaliação para a gente poder ver o que funciona melhor e o que não funciona, né? E até dentro disso, Tid, no sentido de diferenças, né? Quando a gente fala de escola privada, escola pública, são realidades, às vezes, muito distantes, né? Como que tem funcionado nessas duas realidades, se você tiver essa informação, por favor, uma escola particular pode ter um tipo de auxílio psicológico para o professor, para o aluno, que talvez na escola pública não se tenha. Como é que as secretarias de educação, como os coordenadores podem trabalhar isso com seus professores nesse momento? Sim, acho que sim, você tem toda a razão, são realidades muito diferentes, mas, curiosamente, nesse quesito da saúde emocional, da saúde mental dos professores, não acho que tem uma diferença tão grande, não em relação, acho que o professor tem mais recursos, muitas vezes, e tem uma dinâmica de trabalho um pouco menos tensa nas escolas particulares, né? Ele tem mais recursos para trabalho, enfim, nesse sentido, sim, mas não em relação a ações das escolas. Eu acho que, nesse sentido, tanto a escola pública quanto a escola particular têm se deparado com esse tema da saúde emocional, os professores têm aprendido sobre ele, não é uma coisa que a escola particular já fazia, sabe fazer e está nadando de braçada, e a escola pública, não. Eu acho que o que eu vi, né, inclusive a resposta a esse projeto que a gente está fazendo, ao movimento da saúde emocional de A a Z, foi uma resposta positiva tanto da escola particular quanto da escola pública. Os dois tiveram adesão, porque também a escola particular está aprendendo e está se havendo com esse tema agora, né? E criando ações para isso. E acho que a escola pública, claro, os professores da escola pública também estão se havendo, e nesse sentido também, acho que isso é um outro tema importante para a gente poder conversar agora, a ideia nasceu como um projeto. Ah, vamos fazer uma ação, um projeto, que então está acontecendo agora, né, agosto e setembro, com diversos dispositivos para ajudar os professores a lidarem melhor com esse tema, e aí estamos falando de professor de escola particular, pública, todos. E ao decorrer da montagem desse projeto, da construção desse projeto, a gente percebeu que não era um projeto, que devia ser um movimento, e aí sim que a gente criou um movimento da saúde emocional de A Z. E por quê? Porque é um assunto que é para cuidar sempre, né, é um assunto que uma escola que olha para essa questão dos professores, que ajuda o professor a lidar melhor com esse assunto, e cria um ambiente, né, tanto do professor, quanto na sala de aula, com os alunos, que levem em consideração isso, é uma escola que com certeza vai funcionar melhor, né. Então, com esse intuito, a gente foi lá criando isso, que é um movimento, porque a ideia não é acabar agora, então, este projeto vai acabar em setembro, né, claro que não vai acabar, porque todo o material vai ficar no site, disponível gratuitamente, enfim, durante tempo indeterminado, mas mais do que isso, a gente quer outras pessoas, outras instituições, olhando e trabalhando nesse tema que chegou para ficar, né. E, Tidi, justamente a gente está falando da saúde emocional dos professores, o quanto esse movimento é importante, e o quanto essa questão de saúde mental, de olhar para você, né, a gente, às vezes, tem uma recorrência, não só os professores, mas todo mundo na loucura da vida, da correria, em casa, com filhos, marido e afins, a gente esquece um pouquinho da gente, né, e quando se fala em saúde mental, não sei se você concorda comigo, se diz, para um pouquinho, respira e olha para você, como é que você está nesse momento? E quando você fala que esse movimento é um movimento contínuo, é de suma importância, não é aquele negócio, não, eu comecei agora, daqui dois dias eu estou bem, ou daqui dois dias eu já me entendi. Exatamente, concordo totalmente com o que você disse, é isso mesmo, né, é um movimento em que provoca essa ideia para, a gente, antes da pandemia, acho que a pandemia trouxe um certo breque nisso, mas a gente estava vindo num ritmo alucinante, né, do fazer, do acontecer, do cumprir metas, viajar, consumir, sabe, habitar em mil programas ao mesmo tempo, e a pandemia chegou, a gente teve que dar um cavalo de pau, segurar todo mundo, para entender o que estava acontecendo, lidar com tudo isso que está acontecendo, e agora o desafio, de certa forma, é outro, né, um pouco de outra natureza, mas é um pouco de outra natureza, porque tem algo que é da mesma, né, como você disse, que é tanto antes quanto agora, a gente está muito precisando olhar para dentro, olhar para essa vida interior, que eu chamo assim, eu gosto de pensar na vida interior, e conversar com ela, e, como você disse, não é uma vez, ah, então, legal, vou fazer uma meditação um dia, vou fazer uma sessão de terapia, ou então vou fazer uma conversa com um amigo, e acabou. Não, é uma ideia de que a gente faça, de que tenha o hábito de fazer isso, diversas vezes, de uma forma constante, vamos dizer assim, né, então eu concordo inteiramente com a sua observação, e uma outra coisa que te escutando me ocorreu, que eu vejo muito no meu consultório, e também, enfim, na vida em geral, que é a questão das mulheres, né, as mulheres com filhos pequenos, tem uma dificuldade imensa de fazer isso, porque são tantas tarefas, né, a jornada de trabalho fora, de trabalho em casa, com os filhos, então, assim, o que eu vou escutando é que essas mulheres, muitas vezes, ficam em último lugar, vamos dizer, primeiro vem os filhos, aí vem o trabalho, vem a casa, né, e as mulheres com elas mesmas vêm em último lugar, né, então é muito importante que a gente possa reavaliar isso, sabe, recolocar as coisas, e que a gente, todos nós, não só as mulheres com filhos pequenos, todos nós, eu dei o exemplo delas, porque elas são, assim, o máximo das 30 mil coisas para fazer e que acabam se deixando muitas vezes por último, mas todos nós devemos ter este cuidado com nós mesmos, né, incluir isso na nossa rotina. Tide, isso que você falou da questão das mulheres e quando você tem criança pequena e afins, pesquisas recorrentes falam que as mulheres são as mais afetadas nesse momento de pandemia, tanto com questão de trabalho, quanto questão mental, justamente por esse acúmulo de função que talvez elas não deveriam sentir isso e tem sentido mais nessa pandemia, porque tem o filho para ter aula remoto, tem a casa para cuidar, tem que continuar trabalhando de casa, não que isso seja, hoje em dia, um desespero para as mulheres, mas chega uma hora que dar conta de tudo, né, essa frase já é muito ruim de se ouvir, né, de dar conta de tudo, né, Tide? Exatamente, acho que você tem toda a razão, essa é uma questão histórica, né, a gente vem nos últimos tempos, eu venho muito animada vendo o movimento dos homens de dividir mais as tarefas com as mulheres, né, dos cuidados da casa, dos cuidados com os filhos, enfim, acho muito positivo, mas reconheço que isso ainda tem muito para andar, muito, ainda a grande maioria das atividades, a maior parte das atividades ficam mesmo com a mulher, e isso gera uma sobrecarga imensa, então acho que é tarefa de todos nós trazermos esse tema também, né, essa questão do machismo, do patriarcado, que é histórico, e que a gente precisa repensar, precisa recolocar a questão, porque o que o momento atual vem dizendo com todas as letras é não estar funcionando, né, não estar funcionando. É isso aí, Tide, quero te agradecer pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alespe, muito obrigado e bom dia. Eu que agradeço a todos, bom dia para vocês. e aí E aí E aí Obrigado.